Olá pessoas do YouTube, vamos continuar nosso oitavo episódio de Chrono Trigger Devolution. Depois de ter falado com aquele homem lá em cima, vocês devem voltar e a Marley fala É um rato! Eu quero puxar o rabo dele! O quê? Por que você é sempre tão imperativa? Tudo bem, vamos persegui-lo e então puxaremos o rabo dele. Temos que perseguir esse rato aqui porque ele tem alguma coisa do nosso interesse. Na verdade eu nem me lembro mais do que era no jogo original, acho que a gente pegava algum item dele, se não me engano. Quando vocês estiverem correndo, fique apertando o botão de confirmar repetidamente, porque se vocês se aproximarem suficientemente, o jogo logo registra e você fala com ele. Conseguimos! Ah, ô meu Deus, não me matem! Eu contarei tudo a vocês! Pressione e segure os botões L e R e depois pressione o botão A para acessar a passagem secreta. E se vocês estiverem utilizando um emulador ultrapassado, vocês estão com má sorte então. Eu acho que isso é uma referência do fato de que se o emulador de vocês for muito antigo, eu acho que o jogo trava aqui, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu já ouvi falar dessa história em algum lugar da internet há muito tempo atrás, que pessoas que não conseguiam passar daqui devido à versão do emulador que elas estão utilizando. Só que eu estou usando a versão mais recente do SNES 9X, então acho que não vai ter problema. Ó, bem aqui, vocês têm que entrar em contato com essa estrela, segurar o botão L e R e apertar A, né? Deu certo. Agora basta você seguir em frente. Vixe! Vamos tentar evitar essas batalhas desnecessárias, né? Ah, tem um balzinho ali, então eu não posso resistir à tentação de vir aqui. Peguei um mid-hether, que vai ser útil para depois eu vender. Porque na prática eu não vou usar muitos dos athers desse jogo, porque os save points são deveramente relativamente frequentes, então eu posso usar um shelter que é mais jogo, né? Do que ficar usando ather. Deixa eu ver agora para onde é que eu vou. Vamos tentar evitar esses monstrinhos. Ah, não. Sacanagem. Normalmente vamos ter que usar o dual tech da Luca e do Crono, que é a técnica mais eficiente para se usar no momento. Ah, não. Ele colocou ele para dormir. Isso é péssimo. Porque basicamente ele vai ficar dormindo, né? Ele vai ficar desabilitado para o combate até que ele seja acordado novamente. Ainda bem que deu um misto, porque senão a Marley ia ter que ficar sozinha na batalha, o que não é uma coisa agradável aqui, né? Morre, diabo. Não morreu. Caramba, porque elas são muito fracas. Elas duas são os personagens mais fracos do jogo em termos de ataque físico. Onde realmente elas sobressaem são nas magias. No caso da Marley, ela tem muitas magias de suporte, de cura. E a Luca tem magias forte de ataque, no caso do elemento fogo. Futuramente, né? Ela vai ser muito conhecida por esse aspecto. Posteriormente, se as duas estiverem no grupo e souberem magias de seus respectivos elementos, elas vão aprender uma dual tech muito forte chamada Antipode. É uma das dual techs mais fortes que pode existir. Então, é um incentivo do jogador a colocar as duas ao mesmo tempo no grupo. Para dar essa pequena vantagem, né? Vamos tomar cuidado aqui com esses bichinhos. Eita, eu não vou passar por aqui, porque essas gosmas não são agradáveis de se lutar contra. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Só me evadindo aqui, lindamente. Aham, tem um painel aqui. Será que eu tenho que fazer o mesmo esquema de antes? LR, aperta bola? Exatamente. Só que essa porta aí está trancada. Então, nem adianta eu ir aí. Porque aquela porta é especial. Eu só vou poder abrir as portas que tem esse selo engravado nelas. Mais pra frente no jogo. Então, vamos entrar aqui primeiramente. E a Luca fala... Ei! Um computador ridiculamente... É grande? Que bom. Eu vou hackear nele e achar uma maneira de... Tirar... De... Espera aí. Eu vou hackear ele e achar uma maneira de nos tirar desse período temporal péssimo. Eu vou... Vou fazer uma busca por portais do tempo. Porque isso certamente vai funcionar com certeza. Achei um. Está a leste de Arrisdome. Então, nós temos... É... Aqui ele vai mostrar pra onde é que nós devemos ir. Onde é que está o próximo portal que nós vamos utilizar para voltar. Para o nosso templo. Legal! Nós temos que... Atravessar outras horríveis ruínas. Nós poderemos fazer mais decoração. Digamos. Talvez esse computador saiba... Como comprar... Papéis de parede? 1999... Depois de Cristo. É... Registro visual do dia de Lavos. Nós estamos vendo uma gravação de vídeo em alta definição. Que mostra que aparece... Um monstro. Ele brota da terra. Como vocês podem perceber. O nome dele é Lavos. Ele solta bola de fogo pra todos os lados. E meio que destrói a face da terra, né? No original, ele basicamente é o chefe principal do jogo. É o vilão principal. Apesar dele ser uma entidade que não fala, né? Ele é mais uma entidade... Que age por instinto. E não por raciocínio. E a Marley fala... Uau! O computador está sendo malvado. Eu não quero explodir o mundo. Isso foi um vídeo pré-gravado, sua idiota. O mundo já foi... É... Já foi destruído. O quê? Mas... E o meu castelo? E todas as minhas roupas caras? E todos os meus sapatos? Ah... Ah, não. Eu acabei de ganhar um novo vestido. E esse vestido ficou tão bem em mim e tudo mais. E agora... Eu nunca poderei... Vestido ne... Vestir esse vestido... Quando eu for no encontro. Eu nem mesmo tirei as etiquetas. Apenas cala a boca, princesa. Suas roupas vão ficar bem. Essa tal coisa chamada Lavos não vai destruir nada. Você sabe por quê? Porque esse é o nosso futuro, droga. Eu estava planejando conquistar o mundo há muito tempo atrás agora. Já faz muito tempo, né? Eu não vou deixar que alguma bola de fogo gigante cheia de espinhos destrua o planeta se antes eu ter a minha permissão. Eu digo que nós devemos pulverizar aquela aberração enorme e tomar o mundo para nós mesmos. Você está comigo, Crono? Vamos fazer isso. Yeeey! Então minhas roupas chicas estão a salvo. Haha, esse é o espírito. Nada pode impedir nossa jornada pela dominação global agora. Vamos lá. Vamos dominar o mundo. Nós podemos começar... Nós podemos começar conquistando esses idiotas que vivem nesse domo. Ou seja, vamos voltar e sair daqui. Então basicamente é isso. No original, aí está revelando que Lavos destrói o mundo no futuro. Agora eles ficaram decididos que tem que impedir isso. Claro que nesse jogo eles exageram um pouquinho. Disseram que eles estão fazendo isso para eles próprios dominar o mundo em vez de Lavos. Ou seja, eles criaram um subplot extra que não existia no original. Que é o que esse jogo mais faz. Agora vamos tentar evitar uma batalha. Yeeey! Não! Não! Espera aí, eu tenho que dar um jeito de eu me evadir desse idiota. Ah, consegui. Eu sou demais. Depois não se esqueçam que vocês vão ter que voltar aqui depois para abrir aquela porta misteriosa, pessoal. Se vocês quiserem o item que está atrás dessa porta, né? Que eu acho que vocês vão querer, certamente. Vocês devem subir aqui de volta e falar com os velhos. E o Don fala... Vocês ainda estão vivos? Todos se aglomeram. Para ouvir o que temos a contar. Por que vocês não estão mortos ainda? Mortos? Morrer é parar com pessoas velhas. Mas o plano todo era que vocês fossem mortos pelos robôs. Sim, nós não podemos voltar no nosso plano agora. Mas eu... Ninguém nos contou isso. É uma pena, idiotas. Quem é você, sua galinha? Vamos lá. Vocês têm que ceder à pressão social. Cala a boca, velhote. Os planos mudaram. O novo plano é... É tacar fogo nesse domo imundo. A não ser que vocês jurem a aliança a nós e nos dê tesouros. Sim. E é melhor que seja um tesouro bem brilhante. O quê? Isso não fazia parte do nosso plano original. De jeito nenhum. Além do mais, todo o nosso tesouro está coberto de sujeira. Eu disse para fazê-lo brilhante. Tudo bem, tudo bem. Calma. Alguém aqui tem um tesouro brilhante que possa dar para esses esquisitões? Meu pai me deu essa chave bonitinha quando ele morreu. É tudo que eu tenho para me lembrar dele, mas... De qualquer forma, apenas dê isso para mim. Aqui. Leve logo esse maldito tesouro. Eu recebi uma chave da bike. Você ouviu isso? Vocês ouviram esse barulho? Assim que eu dei isso para você? Você não pode pedir por uma coisa mais brilhante do que um barulho como esse. Use essa chave para andar em uma motocicleta no laboratório 32. Agora deixe-nos em paz, idiotas. Olha, panacas, né? Porque seria mais adequado. Olha, eu posso empurrar ele. Sai do meio. São tão fracos que até podem ser empurrados, né? Eu vou aqui entrar no Enertron novamente para recuperar meu HP. 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 HP restaurado. Mas você ainda está com fome. É o seguinte, vamos agora sair daqui. Resolvemos todas as pendengas que tínhamos aqui. Vamos agora para o laboratório 32, que é onde a gente vai andar de bike. Yeeey. Vai ser um pequeno minigame do jogo que vai envolver a gente andar de moto. Se bem que antes eu vou explorar o esgoto que eu tinha dito para vocês no episódio anterior, pessoal. Porque assim a gente pode pegar alguns itens muito supimpas. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Droga. Eu vou me atrasar para as minhas lições de música. Ah, de vez em quando vão aparecer esses idiotas para ficar falando. É o seguinte, o truque desse dungeon é vocês andarem com calma a mente, sem correr. Senão vocês vão desencadear um barulho que vai acordar os inimigos. Como agora, né? Mas não se preocupe que isso... Tudo terá solução em seu devido tempo. Vamos aqui usar um Dual Tech caramba, porque a Kaluca tem que ser tão lerda. Porque todos os inimigos atacam antes da Kaluca agir. E isso realmente me deixa muito triste. Flamio Queer. Droga, elas não estão próximas o suficiente. Talvez agora... Ah, agora sim. Kruqueracar e Meianite. Só o nome sem noção, que eu não sei o que significa. A pessoa que fez esse hack inventou esse nome, né? Talvez. E esse bicho aí vai ficar soltando raios na gente. Então não tem jeito, né? Pra finalizar eles vão nos atacar novamente. Ah, que legal. Critical Hit. Eu sei que... Eu acho que nesse esgoto aqui vai ter uma nova arma pro Crono. Então por isso que é de grande valer vocês virem aqui antes de prosseguir no jogo, né? O que que é isso? F-T-S-T-600 Gold. Acho que é raro alguma coisa nessa tradução, né? Ah não. De novo isso. Só que dessa vez minha... Minha vingança será maligna. Se bem que eles atacam primeiro, como sempre, né? Aff. Agora. Só que eles estão longe um do outro. Então acho que eu vou ter que atacar mesmo. Não vale a pena usar os meus ataques especiais nele. Mas se esse inimigo começar a aparecer outras vezes, eu vou cortar o vídeo, pessoal. Como eu já tinha dito pra vocês, né? Vai, mata. Engraçado que quando é Critical Hit, o Crono vai pra cima do inimigo. Só que quando é ataque normal, ele ataca de longe, né? Sendo que a espada dele é de curto alcance. São pequenas liberdades artísticas que o jogo colocou. Pra evitar o maior trabalho dos programadores, né? Mas enfim, vamos seguindo por aqui. Eita. Sapos. E aí fala... O Lacaio fala... Mas chefe, eu não quero pular no esgoto. Bem... É uma pena. Faça isso agora. Mas... Eu serei comido por jacarés. Dá... Alguém está vindo. Corra! Fuja! É, esses NPCs que aparecem nesse dungeon não tem nenhuma importância no enredo geral do jogo. Eles estão aqui só pra dar um pequeno... Uma pequena... Como é? Um pequeno sabor ao dungeon, né? E a Marley fala... Por que que tudo está tão sujo aqui? Você me trouxe aqui de propósito, não é? Está realmente bem sujo aqui. É porque eles têm uma certa aversão a coisas sujas. Será que eu posso passar daqui sem ativar o gato? Porque se vocês fizerem esse gato miar... Ele vai invocar aqueles bichos que saem do esgoto, né? Ah sim, aqui tem as instruções das mecânicas desse dungeon. Tem um diário. E aqui está a última página. Então, o gato... E os queijos... E... A lata de refrigerante. Todos foram brincar nos esgotos. Fim. Isso não ajuda muita coisa. Mas no original... Acho que ele falava que eu devia evitar causar barulhos... Para não acordar aqueles bichos que saem do esgoto, né? Então vamos andando aqui. Vão aparecer alguns obstáculos aqui que vocês não devem tocar. Senão vai aparecer os monstros. Então por isso que eu estou vindo com muito cuidado aqui, ó. Queijo. Ó, não toque nos objetos. Faz de conta que isso aqui é Aladim. Que vocês estão na caverna das maravilhas. E... Vocês não devem tocar em nada. A não ser na lâmpada. Nada a ver essa minha analogia, né? Deixa eu tentar andar aqui muito calmamente. Aqui já pode correr, né? Eu posso entrar aqui? Não. Ah, eu posso. E aqui tem uma suíte. E por aqui eu posso ir? Olha, eu posso ir por aqui. Se bem que antes eu vou ver o que tinha naquele outro lado ali. Que tinha uma ponte, né? Nunca se sabe o que poderia ter aqui. Aqui não tem nada. Precisa ter uma suíte. É, eu estava no caminho certo mesmo. Vamos por aqui com muita calma. Ah, agora vai ter inimigos obrigatórios, né? Ou não? Ah, não. É uma cuticinha. E o Lakai fala... Chefe, eu não gosto desse plano também. É uma pena. Agora, comece a chocar o seu corpo na parede, como eu te disse. Ribbit. Isso dói. Haha. Isso é bom. Agora, vamos fazer alguma outra coisa mais dolorosa. Droga. Alguém está vindo. Fuja. Eu nunca queria ativar a suíte. Eu acho que o jogo também que mostrou pra gente que é possível aquela suíte ser ativada, né? Pra jogadores que não perceberam isso até agora. Peguei aqui Anger Band. Gente, eu acho que isso aqui é um acessório, né? Se eu não me engano. É... Contra-ata... É, aqui, ó. Contra-ataque cabra macho. Basicamente significa isso. Deixa eu ver aqui. Kill blindly. Olha só. Mata... Cegamente. Fica parecendo com um nobre. Um sino... Velho. Faz seus dedos doerem. É, só... Só zoeira essas descrições aqui. Mas eu acho que eu vou equipar isso. Em vez de Razor Glove, que aumentava a minha... É... Meu power. Eu vou colocar esse Anger Band. Que isso permite que o Crono tenha 50% de chance de contra-atacar. Outra coisa que eu vou fazer é... É colocar na Luka... O acessório que aumenta a Speed dela. Se bem que eu não sei se vale a pena isso. É, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Eu vou colocar Sandals nela. E botar a Nala... É... O New Shoes nela. Que aumenta 2 pontos de Speed. Porque pode parecer pouco. Mas nesse jogo... Cada personagem só pode ter, eu acho que no máximo... 15 pontos de Speed. Quando chega no 15... Não aumenta mais que isso. E outra coisa. Speed não é um status que aumenta com o Level Up. Você só pode aumentar a Speed através de acessórios. Ou de... Uns isles que aumentam permanentemente. A Speed de vocês. E o olho fala. Tudo bem. Eu preciso... Trabalho... Precisamos trabalhar o nosso ritmo. Tente bater as mãos... Ou melhor. Tente bater palmas para manter o ritmo. Ok. Tudo bem. Eu acho que eu posso fazer isso. Sim, sim. Apenas continue uma batida bem... Bem firme. Ok, ok. É assim? Eu acho que você pegou o jeito. Certo. Desse jeito. E é... Isso é divertido. Continue. Você está indo bem. Oh, oh. Eu adoro bater as palmas. Ei. Alguém está... Invadindo... Alguém está invadindo nosso espaço aqui. O quê? Não! Eu estava indo tão bem. E agora vocês arruinaram isso. Vocês estragaram isso. Eu vou cortar vocês em pedaços. Membro por membro. Agora é um chefão. Que não tem... É... Luta de chefão. Não tem música de chefão nele, né? Mas vamos atacar ele normalmente. Eu acho que não tem outra maneira. Não sei se fogo realmente seria mais vantajoso. Porque... O ruim de usar a dual tech da Luca e do... Crono. É que eu preciso gastar o turno de dois personagens para atacar uma vez. E a não ser que o dano total que aquele giro de fogo cause seja maior do que o dano individual de cada item. O dano individual de cada personagem. Então não vale a pena utilizar, né? Então ele tem esse ataquezinho irritante que causa dano máximo até que o personagem fique com 1 de HP. Não foi mera coincidência. Eu acho que é uma propriedade do ataque dele. De que quando ele ataca... Acho que eu vou ter que usar uma dual tech aqui. Jitsu Wirr. E vou tentar usar aqui também em Draw Fire pra ver o que acontece. Causa um dano decente nisso aqui ou não. É, até causa um dano legal, né? Acho que eu vou passar a usar isso a partir de agora. Eu finalmente estava conseguindo achar o meu ritmo. É isso que ele falou. Kraloski. Nome estranho. É, até que ele é fácil. Ele morre com uma animação de chefão, mas a música que toca é a música da batalha normal. Então acho que é um chefe totalmente opcional, né? Beleza. Vamos por aqui. Vai ter inimigos aqui? Oh, não. Eu acho que essa batalha é inevitável. Vou pular, vou cortar o vídeo e já volto, pessoal. Beleza. Terminei essa batalha totalmente inútil. Vamos agora seguir em frente. Pra gente sair do outro lado dos esgotos, né? Espero que não tenha mais batalha a partir de agora. Senão eu ficaria muito triste. Mas acho que não. Peguei metal stick. O que é isso? Será que é algum acessório? Metal stick. Eu devo ser essa espada pra ele. Ah, é. Metal stick significa pau de metal. Basicamente. Uma arma nova que aumenta um pouquinho mais o ataque dele. Então, as coisas mais importantes que eu obtive nesse dungeon foi esse metal stick e o anger band, que permite o Crono contra-atacar. Na verdade, eu podia equipar o anger band de qualquer personagem, mas o Crono é a melhor opção, porque ele tem o maior ataque, né? Então os contra-ataques dele serão mais efetivos, né? Se a gente subir aqui, a gente vai voltar pra superfície, né? É, a gente chegou do outro lado. Ó, a gente tá num outro continente, basicamente. Se vocês não estão percebendo, vocês podem entrar aqui, se vocês quiserem, no Keeper's Dome. É aqui que mora um cara chamado Belchior. Que é uma coisa que o jogo ia revelar mais pra frente no jogo, né? Aqui está ele. O velho chamado Belchior. Eu não consigo mais aguentar isso. Não. Eu não quero ir... Eu não quero ir nadar. Eu estou velho demais pra nadar, droga. Ei! Se vocês querem um pouco de macarrão, voltem aqui no meio da noite. Nossa, que coisa sem noção, né? Criatura estranha fala. Eu sinto como se meu cérebro estivesse pegando fogo. Isso é porque eu programei você pra se sentir dessa forma. Ha ha ha. Ou seja, quando a gente voltar aqui, esse Belchior já vai ter morrido. Ele já vai estar morto e ele vai ter transferido a mente dele pra aquela criatura. Basicamente é isso, né? E outra coisa que vocês podem fazer é acessar o Death Peak. Também isso aqui é um outro dungeon que você vai acessar só mais na frente do jogo. Se vocês correrem aqui, tem um Tab pra pegar aqui, ó. Peguei Power Tab. A única coisa que a gente pode fazer aqui por enquanto, porque tem esse grande vento que impede que a gente suba a montanha. Mas... Mas pra frente do jogo a gente vai conseguir mesmo de impedir que esse vento se sobressaia sobre nós, né? Agora vamos voltar para a nossa programação normal, pessoal. Vixe, será que eu posso evitar essa batalha? Não posso. Droga. Mas isso vai ser rápido. Se eles se aproximarem bastante, eu posso usar meu Double Tech, né? Isso se eles se aproximarem um do outro, né? Ó, a gente tem que ficar mais próximo pra poder meu Double Tech dar certo. Agora... Caíram na minha armadilha suprema. Beleza. Morreram. Eu só não cortei essa batalha aqui porque eu sabia que ia ser rápido. Então, que seja. Vamos agora voltar. É só fazer o caminho reverso, salvo engano. Ah não, não precisa fazer isso. Mas eu sou uma anta mesmo. Agora talvez eu tenha que enfrentar isso de novo. Talvez tenha... Ah é, tem aqui esse atalho pra gente voltar pra... Pra superfície sem maiores problemas. Beleza. Que a gente ativou a Switch e aí abriu esse atalho aí. E agora, pessoal... É... Acho que já estamos... Já tivemos um bom tempo nesse episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio. Aqui quem falou foi o Source Lange. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.